Olá, vai doer, mas é gostoso. A gente está falando da parte de trás, que é a parte mais cobiçada pelos homens, mais desejada do mundo. Por quê? Porque ela é difícil de conseguir, é apertada, é quente, tem uma visão privilegiada. Por isso que todos gostam e querem estar colocando o órgão ali. Lógico, tem exceções, mas são bem poucas, diante da enorme quantidade de homens que gostam dessa região. E sabemos que é uma região dolorosa, que a introdução ali, ela requer cuidados, habilidades. Às vezes traumatiza a pessoa, a pessoa nunca mais quer saber. Outras pessoas fazem para agradar, ou fazem porque está tentando se habituar, mas sente desconforto. Então, vou te passar uns mais vídeos para você tentar, com a qualidade boa, com boas informações, ou para você melhorar o que você já pratica. Às vezes você ainda sente um desconforto. E essas diquinhas você vai se livrar dessas dores por completo. E por isso que eu digo, vai doer, mas é gostoso. Primeira coisa, limpeza. A limpeza, gente, é para evitar mau cheiro, para evitar que você defeque em cima do órgão do seu parceiro. Para você não colocar aquela surpresinha, a chocolatada ali, em cima do órgão dele. Ninguém merece. Isso aí transmite bactérias, não é legal. Além da sujeira, o odor que fica é desconfortável. Por isso, a limpeza é essencial. Segundo passo, tem em mãos lubrificantes. Você vai encaixar ali atrás, você tem que ter lubrificante. Você vai ser encaixada por trás, tem que ter lubrificante. É uma região que não produz lubrificação natural. Então, é necessário ter aquele lubrificante artificial para manejar melhor o seu órgão ali dentro e proporcionar prazer. Ou seja, deslizar sem ficar dando atrito e sem danificar a sua mufasa. E depois, no dia seguinte, você nem sentar, porque o negócio está lá ardendo. Então, essa dica do lubrificante, eu acho que é extremamente importante. Terceira dica. Seja sempre em uma posição confortável para você iniciar. Depois que acontecer a introdução, você faz a posição que você desejar. Mas inicie sempre por cima. Agacha lá em cima do boy. Ou você fica de ladinho, de modo que você não fique totalmente dominada. Por exemplo, a posição de quatro apoios, quem manda é ele. Ainda tem mulher que encosta a cabeça na cabeceira da cama, na parede. Se ele for com força, ela nem pra frente pra tirar, ela consegue. Então, pra não acontecer esse risco e você controlar, é sentar por cima, em cima. Ou você fica de lado. Aí você tem controle. Doeu ali, incomodou? Tira o corpinho de lado. Certo? Outro truque maravilhoso. Quando for fazer o encaixe lá atrás, chegou o corpo na beiradinha ali do seu butico. O que é que você vai fazer? Quando o seu boy começar a forçar pra entrar, você vai abrir a boca. Sim, a boca faz parte do sistema digestivo. Entrou aqui, sai lá. Então, tudo que você faz aqui, vai refletir lá embaixo. Então, se você destravar o maxilar, destravar as inervações, vai entender que vai sair alguma coisa lá atrás. Então, a musculatura de trás vai dar uma relaxada. Vai favorecer bastante a entrada. Porque o cérebro vai encaminhar uma informação de que você está colocando algo no estômago para ser liberado. Pois, certo. Então, essa musculatura já vai se preparar pra esvaziar um pouco pra entrar mais elementos. Então, você tem que usar essa técnicazinha. Abrir a boca. Ah, mas eu vou ficar com a boca aberta. Não, fica de lado assim, ó. E a hora que eu estiver colocando, dá aquele gemido assim mais forte com a boca aberta pra disfarçar, querida. Aí, ele vai encaixando. E o sujeito que está encaixando, por favor, sem força. É devagarzinho. Na medida que a pessoa vai aceitando e vai entrando bem devagar. É assim que você consegue sucesso nessa introdução. E o último truque pra fechar com chave de ouro, além de abrir a boca, você vai forçar como se você fosse fazer, cocô. Porque aí sim, o nervo vai entender que vai sair algo. Aí ele vai abrir. Aí o água entra. Aí dá certo. Você tá com medo, né? De forçar e sair alguma coisa. Mas lá no comecinho do vídeo eu falei. Faça a limpeza. Então, se você tirou a sujeira do compartimento do reto aí, que é o básico, que é a limpeza básica, que você faz com três duchos de 200ml de água, você tira a sujeira que tá nesse compartimento. Tirou, você não tem nada pra sair aí. Aí sim, você agacha em cima do boi e vai descendo com a boca aberta e forçando pra fazer o número dois. Você não vai sentir dor nenhuma. Isso é um truque comprovado pra dilatar o speeder. Aí você vai aproveitar essa dilatação pra colocar o órgão. Perfeito? Agora repassa essa dica e faça desse jeito. Depois você volta aqui nos comentários e me diga se deu certo ou não. Não precisa falar nada. Só dá um ok ou não deu certo que a gente já sabe do que você tá falando. Inscreve no canal, deixa um like pra gente continuar crescendo. Essas informações podem parecer muita bobeira. Mas, se você colocar em prática, você vai ver que faz diferença. Então, você que tem dificuldade da introdução. Ou sentir dor quando você pratica, faça desse jeito. Depois que entrou, a musculatura relaxou, aí você muda de posição. Aí já não é tão dolorido. O problema é o início. O início é que causa as tensões musculares. Faça desse jeito que vai acabar com essa dorzinha que você sente. Um beijo. Agora você vai se inscrever no canal. Porque eu prometi uma dica de milhões. E ela tá aí pra você. Só colocar em prática pra você ver o resultado. Até a próxima.